Vamos aqui com a correção dos exercícios de geometria da página 339 nas transformações de unidades de massa. Eu já coloquei aqui uma tabelinha, vou usar ela apenas como referência e, por exemplo, lá no primeiro exercício, transformar 5 kg para grama. Vou ter que ir do lado qual era a transformação que eu precisava. Então, eu venho aqui na minha tabelinha e vejo o seguinte, vou escrever o 5 aqui do lado, depois eu boto a resposta lá. Repare bem, o 5 não veio com vírgula, ou isso aqui veio, então significa que a vírgula dele está aqui. Então, vamos acompanhar o seguinte raciocínio, eu vou passar de quilograma para grama. Olha o que eu vou fazer, uma casa, duas casas, três casas. Ou seja, eu vou andar para lá, três casas. Eu não tenho as três casas, então eu coloco uma, duas, três. Pronto, quando eu faço isso é porque eu estou multiplicando por dez, cem mil. Dez, cem mil. Por isso que eu estou te falando que eu estou andando casas. Ora, então essa vírgula aqui que estava aqui, ela correu para cá. Então, ficaram aqui cinco mil gramas. Ou seja, na verdade, eu multipliquei isso aqui por mil. Essa multiplicação aqui foi por mil. Por que por mil? Dez, cem, mil. Tá bom, galerinha? Então, foi nessa ordem aí. Vamos para o próximo. O próximo, oitenta e cinco gramas, nós vamos transformar para centigrama. Então, oitenta e cinco, escrevo aqui como referência. Não tem vírgula. Então, vamos lá, vamos caminhar aqui. De grama para centigrama. Multiplico por dez, multiplico por dez. Duas casas. Ora, se eu estou aqui, a vírgula está aqui, eu vou andar para lá duas casas. Uma, duas, pronto. Multipliquei, na verdade, essas duas casas eu estaria multiplicando por cem. Então, ficaram ali oito mil e quinhentos centigramas. Esse aqui, legal que está com vírgula, dá para a gente perceber o que eu falo muito com aqui. O que é andar com a vírgula, né? Vamos lá. De quilograma para grama. Então, vou apagar aqui. De quilograma para grama. Olha quantas casas eu vou andar aí nesse sentido, ó. Estou aqui. Eu conto. Uma, duas, três. Três casas para lá. Eu só tenho uma. Duas, três. Agora, eu tenho as três casas. Então, essa vírgula sai daqui e vem para cá. Ou seja, ficam sete mil e quatrocentos gramas. Tá bom, galerinha? Então, se a gente começar a trabalhar no nosso raciocínio, essa coisa de que estou multiplicando por dez, eu estou andando com a vírgula para a direita. Quando eu estiver dividindo, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Tá bom? Vamos seguir. Vamos para o próximo. Vamos lá com essas três letrinhas agora, tá? De quilograma para grama. Então, eu venho aqui no meu rascunho. Zero vírgula oito. Vou passar. Já está aqui, ó. De quilograma, que eu estou bem aqui, para grama. Dez, cem mil. Três casas. Estou nessa ordem. Três casas. De novo, eu vou andar três. Só tem uma. Duas, três. A vírgula sai daqui e vem para cá. Aí, obviamente, esse zero aqui perde o valor. Ficaram oitocentas gramas. Ok? Vamos lá. Vamos para o próximo. Cinquenta e seis. Escrevi aqui do lado. Cinquenta e seis vírgula quatro. Gramas. Agora, eu estou aqui em grama e quero passar para miligrama. Dez, cem, mil. Sempre nessa ordem. Quer dizer, sempre aqui nesse exercício. Três casas. Três casas. Eu tenho uma. Duas, três. A vírgula sai daqui e vem para cá. Obviamente, vou repetir. Quando eu falo que estou andando casas, é porque eu multipliquei por dez, cem, mil. Ou seja, multipliquei isso aqui por mil. Tá? É porque como você está multiplicando por dez, então, cada dez é uma casa. E aqui, por último, o zero vírgula zero dezoito gramas. Aliás, nem botei o resultado aqui, né? Então, aqui ficaram o quê? Vamos lá. Andei três casas. Três casas. Uma, duas, três miligramas. Aqui, nesse caso aqui, como é que a gente vai ficar? Vou anotar ali no meu rascunho. Depois eu boto a resposta aqui. Zero vírgula zero dezoito. Gramas. Vou para miligrama. Três casas de novo. Eu já tenho mais três casas que eu vou andar para lá. É só trazer a vírgula. Ora, agora, perde valor, perde valor. Ué, ficaram apenas dezoito miligramas. Tá bom, galerinha? Então, exercita essa questão do só deslocar a vírgula que fica mais fácil, né? E não esquece, está andando com a vírgula para a direita, você está multiplicando por dez cada casa. Ao contrário, é dividindo. Tá bom? Vamos para o próximo. Vamos usar o número dois e usando o mesmo esquema que a gente utilizou aqui em cima, tá? Ou seja, multiplicando por dez ou dividindo por dez, nesse sentido a gente está sempre deslocando casas. Vejamos aqui, por exemplo, esse aqui, ó, dezoito gramas. A vírgula está bem aqui, repara bem. Eu vou andar de grama, agora no sentido contrário, ó, para quilograma. Vou voltar uma, duas, três. Na verdade, eu estou dividindo por dez, cem mil, vou dividir por mil. Então, esse número será dividido por mil. Para evitar de fazer essa conta, dividir por mil, eu penso o seguinte, ó, ando uma, duas, três casas, nesse sentido. Então, essa vírgula vai ter que andar para cá, três casas, mas só tem duas. Você bota mais uma. Então, a vírgula sai daqui e vem para cá. É óbvio que a casa à frente da vírgula não pode ficar vazia. Tá? Então, o resultado ali fica 0,018 quilogramas. É óbvio que é mais prático falar em dezoito gramas do que 0,018 quilogramas. É isso? Vamos passar adiante. Vamos transformar 500 gramas, né? Aliás, aqui, na hora do rascunimento, precisa botar unidade, não. A gente coloca só a vírgula que está aqui. Vou andar as três casas. Eu já tenho as três casas, ó, de grama para quilograma. De grama para quilograma. Ah, professor, eu conto com essa casa aqui? Não. Ó, são três casas. Uma, duas, três. Já tenho as três. A vírgula vem para cá. Só não pode ficar vazia aqui. E a outra coisa, galera, esses zeros que ficaram para trás agora, eles também perdem o valor. Não há necessidade. Botou eles que não está errado, mas... Ó. Pronto. Ficou aí o resultado. Tá bom? Seis toneladas. Uma tonelada, uma tonelada, que está bem aqui, equivale a mil quilogramas. Uma tonelada. Então, aqui seria seis vezes mil. Seis mil quilogramas. Ok? Vamos ali. Ora, um vai multiplicar por mil, que significa três casas, né? Então, daqui para cá, significam três casas. Repara bem aqui, ó. Um vírgula seis toneladas. Toneladas. Você vai passar para quilograma. Vai multiplicar por mil. Três casas. Só tem uma. Duas, três. Então, essa vírgula vem para cá. Ou seja, mil e seiscentos quilogramas. Tá bom, galerinha? Vamos ali agora. Pegar o novecentos e cinquenta miligramas. Novecentos e cinquenta. A vírgula está aqui. Todo número que não tem vírgula, ela está sempre à direita da unidade. Miligrama. Agora, você vai passar de miligrama para grama, ó. Volta uma, volta duas, volta três. Na verdade, dividiu por dez, dividiu por cem, dividiu por mil. Volta três casas. E você tem as três casas. Vai voltar, ó. Falta só completar com zero aqui na frente. Então, fica zero vírgula noventa e cinco gramas. E para finalizar, o quatrocentos, que a vírgula está aqui, quilogramas, você vai passar para tonelada. Ora, mesma coisa. Multiplica, ao contrário, divide por quanto? No caso aqui, por mil. Porque de tonelada para quilograma, são mil vezes. Ao contrário, divide por mil. Três casas. Dez, cem, mil, três casas. A vírgula fica aqui. E aí, ó, só completar com zero agora. Então, aqui nós temos zero vírgula quatro quilogramas. Tá ok, galerinha? Então, agora é só corrigir aí, caprichar na correção. Vamos para o outro. Chegamos ao número três, que é um exercício que vai envolver as frações que a gente trabalhou já. Que a gente vem trabalhando, frações, né? Ou seja, ele quer saber quantas gramas, ou seja, ele quer passar isso aqui para grama. Quantas gramas tem em três quintos de quilograma passar para grama. Então, na verdade, quando você passa de quilograma para grama, presta bem atenção, dez, cem, mil. Então, isso aqui é mil vezes. Então, na verdade, ele quer o seguinte, ó. Três quintos de mil. Ó, professor, por que de mil? Vamos repetir. Se ele quisesse para hectograma, seriam só dez vezes. Então, três quintos de dez. Aí, ele quisesse para decagrama, três quintos de cem. Mas ele quer para grama. Ou seja, quantas gramas tem em três quintos de quilograma. Então, a gente já passou. Se fosse um quilograma só, nós teríamos mil gramas. Mas são três quintos disso daqui. É como se eu tivesse... É como não. Presta bem atenção. A gente já aprendeu que na fração, o todo é dividido pelo denominador. O todo é isso aqui. É como se eu pegasse isso aqui e dividisse ele em cinco partes e pegasse três. Ah, então, professor, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Eu vou dividir o todo, mil, por cinco. Perfeito. Então, vamos logo lá. Mil divididos por cinco. Eu vou ter dois. Cinco vezes dois, dez para dez. Nada sobram esses dois zeros. Eles vêm direto para cá. Então, isso quer dizer que uma parte disso aqui só tem duzentos. São cinco partes. Tem duzentos. Então, agora, duzentos vezes três, porque são três partes dela. E vão me dar o quê? Seis centos. Ah, então, eu já descobri. Três quintos de quilogramas equivalem, equivalem aqui a seiscentas gramas. Perfeito? Então, vamos repetir. Ora, toda vez que eu tiver uma fração de qualquer coisa, galerinha, fração de qualquer valor, ou seja, de mil, de quinhentos, trezentos, fração de qualquer um, eu olho logo para o denominador, porque ele é quem vai dividir o todo, no caso aqui, em cinco partes. Ora, você pegou três partes de cinco, então você vai ter que dividir por cinco partes. Então, aqui, é cinco partes. Mas aí você pegou três, aí vai lá e multiplica por três. Então, na matemática, na verdade, quando a gente faz essa continha aqui, três quintos de, de, quer dizer, vezes qualquer coisa, a gente está fazendo isso aqui, ó, ó, pegando o três, multiplicando pelo mil, e depois dividindo por cinco. O que eu fiz foi ao contrário, né? Eu dividi primeiro, mil dividido por cinco, deu duzentos, duzentos vezes três. Tanto faz, tá? Então, chegamos ali, finalizamos essa página, trezentos e trinta e nove.